E tá rolando o carnaval de ofertas aqui no Somarcas Autoshop, carros com 2 anos de garantia e abaixo da tabela FIP. Dá só uma olhada nesse Ford KSE, esse é o Sedan 1.0, o ano dele é 2019 e o carro tá novinho, é manual, tem som original com bluetooth e você leva abaixo da tabela FIP por R$ 48.900. Então faz o seguinte, vem correndo pra cá, vem aproveitar o festival de ofertas aqui de carnaval do Somarcas Autoshop porque o seu próximo carro tá aqui.